Bom dia, pessoal. Nós vamos começar hoje mais uma aula. Vamos explorar hoje o conteúdo ainda de triângulos, que são as atividades que vocês estão fazendo durante essa semana. Iremos explorar um pouquinho mais sobre quadriláteros, como eu prometi na live passada. Já temos uma videoaula gravada sobre o assunto de quadriláteros, que vai ajudar muito vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse assunto, essa parte de geometria. É uma parte que a gente muitas vezes tem que usar conhecimentos anteriores, de momentos passados lá do sétimo ano, quando a gente trabalhava ângulos, que a gente lembra lá que todo triângulo, a soma é 180, que a gente trabalhou soma de ângulos internos, de triângulos. Então eu preciso, sim, que vocês fiquem bem atentos a tudo que a gente está conversando. Tem horas que eu falo assim, vocês estão vendo isso? Eu não estou vendo ali, mas eu tenho que imaginar que está ali. Porque existe. É igual ângulo de 90 graus. Eu sei por que forma aquele L, mas não aparece a medida 90 graus. Mas eu sei que mexe 90 graus. Então vamos lembrar um pouquinho da parte de triângulos. Congruências de triângulos. O que a gente aprendeu? O que é congruência? É quando ele tem o quê? Lados de mesma medida ou ângulos de mesma medida. Ah, professora, se os dois triângulos tiverem os três ângulos ribais, ângulo, só ângulo, não é caso de congruência. Nós aprendemos quatro casos de congruência. Os quatro casos de congruência foram quais? O primeiro, mais comum, é esse que a gente está visualizando aqui. Os três lados são congruentes. Então lado, lado, lado. Certo? Então eu tenho aí, lado, lado, lado. Outra coisinha que nós temos. Quando a gente está com ângulos, né? Eu tenho lá lado, ângulo, lado. Como assim? Entre dois lados congruentes, eu tenho um ângulo também que tem a mesma medida. Então, nesses quatro casos que a gente vai rever agora, eu consigo identificar a casa de congruência. Eu expliquei para vocês que na matemática a gente tem esse símbolo de três tracinhos que indica congruência de triângulos. Esse desenho aqui é um triângulo. Ele quer dizer o quê? Triângulo ABC. O que é ABC? São os vértices, ó. Vértice A, vértice B, vértice C. O vértice aqui em letra maiúscula corresponde o quê? Às quinas do meu desenho. Do meu polígono. O polígono em questão aqui é um triângulo. Então esse símbolo aqui está dizendo que eu estou falando de dois triângulos. Esse triângulo ABC e esse triângulo DEF. Eles são congruentes. Aí aqui ele já diz para mim os lados. Olha, o lado AB, ele é congruente ao lado B. O que é congruente? Quer dizer que se aqui mede seis, aqui também tem que medir seis centímetros. As medidas dos lados têm que ser a mesma, são iguais. Esses tracinhos dão essa visão. Eu não preciso nem da régua para estar medindo aqui. Eu tenho a opção do que eu estou falando. Então nosso primeiro caso, relembrando, lado, 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 lados e quais. Se por acaso aqui, no lugar do cinco, tivesse aparecendo um X, e ele quisesse saber o valor desse X, e ele está me dizendo que esses dois triângulos têm esse lado, 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 que são o primeiro caso de congruência, eu já iria saber o quê? Um é dois, está aqui o dois. Seis e seis. Então eu saberia que o X que está faltando aqui seria o cinco. Porque as medidas são sempre o quê? Iguais. Com os dois. O outro caso é aquele que eu falei agarinha. Entre dois lados congruentes, existe um ângulo congruente a eles. Quer dizer, um ângulo também que tem a mesma medida. Então aqui nós temos o quê? Lado, ângulo e lado. Que eu posso escrever lado, vírgula, ângulo, vírgula, lado. Ou simplesmente as três letras iniciais maiúscula L, A, I. O terceiro caso é o contrário do segundo. O segundo eu tenho dois ângulos, dois lados e um ângulo no meio. Já no terceiro caso é o contrário. Eu tenho dois ângulos e no meio eu tenho um lado em comum. O lado quatro, mesma medida. E eu tenho aqui os dois ângulos que também são iguais aqui. Eu não estou olhando muito o bate-papo de vocês. Eu estou vendo que tem um coleguinha ajudando o outro. Que bom. Porque não dá muito tempo, gente, de a gente ler e responder com vocês. Se for algo muito urgente, que precisa que eu responda logo, liga o microfone e fale comigo. Tá bom? Porque aí eu dou uma parada de aula e a gente vai escutar o que vocês estão falando. Tudo bem? O quarto caso aqui agora. Que é aquele caso que eu falei pra vocês. Tem que tomar muito cuidado. Porque ele tem um termo diferente dos outros três. Ele tem um AO aqui no final, que é ângulo oposto. Esse ângulo oposto, ele tem que estar oposto a quem? Ao lado comum. O que é oposto? É quando tiver de frente. Um de frente pro outro. Eu me olhando no espelho. Quando eu estou me olhando no espelho, nós estamos opostos. Eu com a minha imagem. A mesma coisa é a questão do ângulo. Eu tenho o ângulo 75, ele está de frente ao 5. O 40, não tem nada aqui que me prove a medida desse lado. Então, no outro triângulo, o 75 também está de frente ao mesmo 5 que o primeiro. Por isso que eu sei que aqui eu tenho o quê? Um ângulo oposto. Oposto a quem? Eu tenho um lado 5, que é igual aos dois. E depois do lado eu tenho um ângulo. Esse ângulo aqui, repare que ele está na mesma linha do 5 e na linha do outro lado. Esse ângulo a gente chama de ângulos adjacentes. Por que ângulos adjacentes? Porque eles estão em comum nos mesmos lados. É um ângulo que pertence a este lado, RT e a TS. Esses dois lados aqui, a gente chama o quê? Esse ângulo é um ângulo adjacente. Então, o ângulo 75 e o 45 é um ângulo adjacente. Preste atenção no que eu vou falar, porque isso é importante para a gente depois. Porque a gente vai aprender, lá na frente, a achar um ângulo externo. Aí eu tenho que a soma dos dois adjacentes dá o ângulo externo do outro ângulo que eu tenho aqui, que é o ângulo S do lado aqui. Então, vamos lá. Esse caso aqui eu falei um caso que a gente tem que ter mais atenção. Depois eu falei sobre os três tipos de triângulos na aula passada. Triângulo equilátero, triângulo isósceles. Triângulo equilátero. O que é importante do triângulo equilátero? Aqui tem um resumo aqui para a gente. Triângulo equilátero. Ele tem os três lados do mesmo tamanho. Então, se mete cinco, tudo mais de cinco. E os ângulos de dentro, todo equilátero, como ele tem lados iguais, os ângulos têm que ter o mesmo tamanho. Não pode ter tamanho diferente. Se tem que ter o mesmo tamanho, por que eu sei que é 60? Porque eu sei que a soma dos três é 180. 180 dividido por três é 60. Por que essa informação é importante? Porque existem atividades que no enunciado fala assim. Observe o triângulo abaixo. Ele é um triângulo equilátero. Poxa, já matei a charada. Os ângulos dos vértices, que eu formo os lados, já são 60 graus. Aí, às vezes, ele me dá o X para eu descobrir. E o X é bissetriz de um ângulo. Então, se tudo é 60 e bissetriz é metade, eu sei que o X, que ele quer 30. Então, eu preciso ter essa noção dessa característica do triângulo equilátero, gente. Porque aparece muito nos nossos enunciados, dizendo que o triângulo equilátero, eu tenho que usar essa informação. Poxa, ele é equilátero, lados iguais. Opa, ângulo também igual, mete 60 graus. O isósceles, aquilo que eu falei com vocês. Ele tem dois lados congruentes, dois lados do mesmo tamanho. O que acontece com as bases? Os dois ângulos da base também vão ter mesma medida. Aqui, ó, são congruentes. Se um vai medir 30, o outro é obrigado a medir 30. Porque eu estou falando de um triângulo isósceles. E no enunciado de vocês também, aparece muito isso. Estou falando do triângulo isósceles. Triângulo abaixo é isósceles. Então, de olho nessa informação aqui. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Mas nem todo isósceles é equilátero. Por que eu posso dizer que todo isósceles é... Todo triângulo equilátero é isósceles? Porque o triângulo equilátero tem os três lados iguais. Então, o que acontece com o triângulo... Olha a característica do isósceles. Os dois lados aqui são iguais. A base é igual no quilátero também. Mede 3, mede 3. 60, 60 e 60. Então, a característica do isósceles... Encaixa aí nesse quadrilátero. Porque o quadrilátero também tem essa característica igual a isósceles. Agora, eu posso dizer que todo triângulo isósceles é equilátero? Claro que não. Porque eu posso ter isósceles que é a base e tem outra medida. Outro, pode ser 2 e 2 e a base é 3. Para ser equilátero, tem que ser 2, 2 e 2. Então, é só para a gente fazer aquela brincadeira assim. Todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Aqui é a mesma coisa. Todo triângulo equilátero é isósceles. Porque o triângulo equilátero cai na mesma característica do isósceles. Nem todo isósceles é equilátero. Então, vamos tomar cuidado com essas informações. Agora, entrando na parte que nos interessa para a aula de hoje. Que é quadriláteros. Gente, se eu estiver falando muito depressa, me dá um toque aí. Que eu desacelero um pouquinho. Está dando para entender que é legal? Até aqui tudo bem? Antes de entrar em quadrilátero, alguma dúvida, turma? Alguém quer perguntar alguma coisa? Liga o microfone. Nenhuma dúvida? Maria, está aqui facinho, né? Alguém quer tirar uma duvidazinha de triângulos? Depois nós vamos compartilhar no exercício. Está tranquilo, né, Davi? Ótimo. Então, tá bom. Podemos ir para a parte de quadriláteros, então? Podemos, né? Então, vamos prestar atenção nessa parte de quadriláteros. Quadriláteros, a gente... Vamos só lembrar uma coisa. Quadrilátero é toda aquela figura que tem quatro lados. Ok? Nós vamos trabalhar com os quadriláteros que são convexos. O que são convexos? São os nossos polígonos que, quando eu faço o prolongamento dos lados, não entram dentro do polígono. Porque existem algumas figuras, um quadrilátero mesmo, às vezes eu consigo fazer, ponte agudo, onde se eu fizer o prolongamento de um... Então, ele não vai... Então, ele não vai... Quem é Cleberson aí que está falando? Vi que tem... Eu não consegui descobrir quem é esse Cleberson, gente. Na live da outra professora também. Oi, Marilsa. Marilsa. Não consegui descobrir. Na hora da chamada, a gente precisa saber. Marilsa. Marilsa. Oi, Marilsa. Tudo bom, Marilsa? Aqui, você pode bloqueá-lo. Você pode bloqueá-lo porque ele está entrando em outras lives e não se identifica, tá? Você pode bloqueá-lo. Marilsa, aumenta um pouquinho o volume que está ruim. Está me ouvindo agora? Está melhorando. Você pode bloqueá-lo, tá? Porque, inclusive, ele entrou em outras lives e não se identifica. A minha reunião está bloqueada, Tia Fernanda? Oi? A minha reunião está bloqueada? Não, estou falando que você pode bloquear esse aluno Cleberson, tá? Porque ele não se identifica como aluno. Ah, tá. É porque aqui os meus falam que estão com vergonha. Só que desde ontem essa pessoa está entrando, né? Não. Ele já entrou em outras lives de outros professores, inclusive deixou a câmera aberta. Nós já entramos como ex-alunos. Como ex-aluna, ele também não é. Então, pode estar bloqueando ele da sua aula, tá bom? Então, tá bom, meu amor. Por favor. Obrigada. Obrigada, Tia Fernanda. Agora eu te ouvi bem, meu microfone está para baixo. Ah, tá. Obrigada, Marilsa. Obrigada a você. Então, vamos lá, gente. Continuando. A gente não está aqui para ter esses encontros, mas vamos lá. Continuando na parte quadriláteros, eu expliquei a diferença de polígnos convexos e não convexos, né? Por que é importante a gente saber essa diferença? Porque nós vamos estar estudando polígnos convexos. Então, quais são os tipos de quadriláteros que a gente vai trabalhar agora, neste momento? Nós iremos trabalhar com quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, trapézio. Tem alguns casos, trapézio é igual ao triângulo. Triângulo não tem as suas particularidades ou triângulos ósseos? Lá no trapézio ele também vai ter as particularidades dele. Como o paralelogramo, olha. Que eu vou falar um pouquinho sobre o paralelogramo. Engraçado. Eu vou parar um pouquinho para pensar com vocês. Vamos imaginar um quadrado. Todo quadrado, todo quadrado, ele tem os quatro lados do mesmo tamanho e os quatro ângulos são todos ângulos que formam o nosso L. Então, são ângulos de 90 graus. Então, eu percebo o quê? Todo quadrilátero, ele tem que ter a soma dos quatro ângulos 360. No quadrado e no retângulo, é uma característica deles. Os quatro são idênticos. Ah, professor, mas o quadrado, eu lembro do triângulo aqui lado. Lados iguais, ângulos iguais. Beleza? Mas no meu tamo, eu não tenho os quatro lados iguais, mas os paralelos são iguais. O que é paralelo? Eu tenho os dois aqui do lado, este é paralelo com este. Porque se eu faço o prolongamento dos lados, nunca vão se encontrar. Então, este lado é paralelo a este. Como este é paralelo ao de baixo. Porque se eu prolongar também, eu não consigo fazer o encontro entre eles. Então, no retângulo, os ângulos também são 90 graus. Porque ele tem dois lados paralelos. Então, se este lado mede dois, aqui também tem que medir dois. Se aqui mede três, aqui embaixo também tem que medir três. Só que os ângulos não se houveram, continuam sendo ângulos de 90 graus. Aqui ele deu algumas características. Lembrando, vértices são os pontos o quê? Essas quinas com as letras maiores. Reparem que o ângulo aqui, ele fez o quê? Ele botou um ângulo aqui dentro com uma letrinha maiúscula. O A. Mas, para identificar que ele não está falando o que é vértice, ele está falando o que é ângulo. Qual foi o símbolo que ele usou para eu saber o que é um ângulo? O chapéuzinho, lembra desse do acento circunflex que eu falei com vocês? Olha aqui. Esse acento circunflex, ele me indica que é um ângulo. Bom, então ele colocou o A, o B, o C maiúsculo, mas ele diferenciou do vértice, porque ele colocou o chapéuzinho. Porque ele queria colocar o externo com a letrinha minúscula, que também tem o acento circunflex em cima. Gente, esses detalhezinhos é muito importante, porque na hora que a gente bate com o exercício, eu tenho que observar essas letras que aparecem. Então, para estar vendo, está se referindo a quem? Está se referindo a o quê? O que é uma diagonal? Diagonal é quando liga um vértice ao outro vértice. Então, aqui nesse quadrilato, ele tem duas diagonais aqui, está vendo? Duas diagonais. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho nessa coisa de diagonal. Daqui a pouco eu vou deixar na parte de trapézio. Existe uma informação de trapézios isósceles lá, que todo trapézio isósceles, ele lembra muito do triângulo isósceles. As duas diagonais dele vai ter também a mesma medida. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vocês viram aqui como é que faz o ângulo externo a ele? Ó, o ângulo D é o que está aqui dentro, essa abertura. Ele prolongou o lado, esse pontilhado é um prolongamento do lado. Aí ele formou aqui um outro ângulo. Esse ângulo D pequenininho. Reparem que o D menor com o D maior, os dois juntos, ele forma, que a gente aprendeu no passado, meia volta. Meia volta é um ângulo de 180 graus. Então, o que eu posso dizer, professora? Criamos uma fórmula. Ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180. Eu chamo AI, ângulo interno, AE, ângulo externo. Então, AI mais AE é igual a 180 graus, quando eu somo os dois. Porque um, ó, está complementando aqui, está vendo? Então, eu tenho que ficar atento nessa situação também. Até aqui, algum problema? Como é que eu sei que eu provo, professora, que qualquer quadrilato é 360? Quando eu ligo, eu preciso saber dentro de um quadrilato qual é o menor número de triângulos que eu formo. Aqui eu formei quatro. Quatro não é o menor. Porque se eu fizer uma diagonal só, eu consigo fazer dois triângulos dentro de um quadrilato. Como eu faço dois triângulos dentro de um quadrilato? Um triângulo é 180. O outro é 180. 180 mais 180, 360. Se fosse um pentágono, o pentágono eu consigo fazer três triângulos. Eu pego um vértice, é um vértice que eu escolho, e ligo aos outros que ele não está ligado ainda. Aí eu percebo que fez três triângulos no mínimo. Porque se eu ficar ligando, vai fazer um monte de triângulos. Eu quero o menor número de triângulos. No pentágono eu consigo fazer três. O que eu faço? 180 mais 180 mais 180 ou 3 vezes 180. Eu vou ter 540. Então, lá no pentágono, a soma dos ângulos internos é 540. Que é três vezes 180. Então, como é que eu descubro a soma de um ângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Eu tenho que descobrir quantos triângulos no mínimo eu faço lá dentro. Mas, professora, se eu tivesse um ecoságono, o que é um ecoságono? 20 lados. Eu vou desenhar um polígono de 20 lados? Não. Existe um caminho que eu faço o seguinte. Repare quando era quatro lados, deu dois triângulos. Quando era cinco, deu três. Cinco menos quanto que é três? Menos dois. Quatro menos quatro? Menos dois. Então, é só pegar o número de lados, tirar dois, que eu vou ter o número de triângulos no mínimo. Então, aí eu tenho 20 lados. 20 menos dois? Dezoito. Eu pego dezoito, multiplico por 180 e eu vou descobrir qual a soma do ângulo interno de um ecoságono. Viu como é fácil? Bem tranquilo. É só pegar o número de lados, que a gente chama de N, tirar dois e depois multiplicar por 180, matéria do ano passado que nós aprendemos. Estou dando só o feedback aqui, que é a matéria que a gente aprendeu no ano passado, soma de ângulos internos de qualquer tipo de polígono. Aí vamos para algumas particularidades, começando pelo paralelogramo. Eu podia falar assim, só leiam aí, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero agora a participação de vocês. No paralelogramo, eles são quadriláteros, porque ele também tem o quê? Quatro lados e ele tem igualzinho o etângulo. Ele tem dois lados paralelos. De cima com de baixo e os das laterais são paralelos entre si. Os lados opostos são paralelos. Quando eu falo oposto, lembra você que é a sua imagem. Um olhando de frente para o outro, ok? E são lados opostos. Então, vamos lá. A primeira propriedade, quem quer ler para mim aí? Liga o microfone e lê para mim. Vou pegar a Maria Luísa, que estava falando aí. Maria Luísa, liga o microfone e você vai me ajudar lendo as três propriedades. Lê a primeira para mim. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho e você lê a segunda. Liga seu microfone, Maria Luísa. Lê qual propriedade, professora? Lê a primeira propriedade para mim, meu amor. Tá bom. Primeira propriedade. Os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes. Isso, Maria Luísa. Quando eu falei opostos, eu falei agora. Agora eu falei daquele ângulo oposto. Como é que a gente pode entender o que é esse oposto? Do seu jeitinho. Pensa comigo. O que você poderia pensar que oposto? Quando eu falo lá dos opostos, paralelogramo são congruentes. Essa frase quer dizer o que para a gente? Do jeitinho que eu falo lá dos opostos do paralelogramo. Então, é que... Eu não sei explicar. É que está na... Na linha... Não sei explicar. Pode falar do seu jeitinho. Pode falar do seu jeitinho. Um de frente para o outro. Lembra do espelho que eu falei agora? É o melhor jeito. Eu estou olhando para o computador aqui. Estou me vendo. Eu estou oposto à minha imagem. Então, o que é lado oposto? Um lado, quando está de frente para o outro. Quando eles estão paralelos entre si. Certo? Então, eles são opostos. Essa lateral com essa daqui. Como a de cima com a de baixo. São opostos. Quando eu falo congruentes. Congruentes significa o quê? Medidas e... E quais? Deu para entender a primeira propriedade, gente? Fácil, né? Maria Luísa, lê a segunda para mim. Segunda propriedade. Os lados opostos do paralelogramo são congruentes. Isso. Eu estava falando... Engraçada, porque eu primeiro falo dos ângulos, né? E agora que é os lados. Mas a informação é a mesma coisa. Se eu tenho esse lado, com esse lado eu falei que eles são congruentes. Os ângulos, os ângulos. Vamos imaginar aqui nesse desenho aqui que é um quadrado. Mas todo quadrado é um paralelogramo, tá, gente? Nem todo paralelogramo é quadrado. Mas todo quadrado é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo. Nem todo paralelogramo pode ser um retângulo, nesse caso. Olha esse ângulo aqui. Quem está de frente a ele? Olha aqui a linha da diagonal. Esse aqui, ó. Então, esse ângulo é oposto a esse. Então, eles têm que ter a mesma medida. Porque estão um de frente para o outro. Mesma coisa aqui, ó. Este ângulo, quem é oposto a ele? Aqui, quem está de frente a ele, ó. Quando eu ligo a diagonal, eu logo enxergo. Isso é que eu estou falando de ângulos opostos. Lados opostos. Este lado é oposto a este lado. Vocês estão acompanhando aí a setinha do Marlos, direitinho? Ó. Este lado é oposto a esse. Então, este lado é concluente a este. Este ângulo é oposto a este. Então, eles também vão ser o quê? Ângulos de mesma medida. Então, a formação de lados e de ângulos é a mesma coisa. Ângulo oposto. Tá um de frente para o outro. Por que eu estou falando de este é oposto a este? Porque eles não estão de frente aqui. De frente que eu digo, ó. Em lados opostos. Ao contrário. Aqui eles estão como se ficassem um do lado do outro. Eu e alguém sentado do meu lado. É diferente de eu com alguém na minha frente. Então, o oposto é que está na minha frente. O que está do meu lado, nós vamos chamar de consecutivos. Entenderem a diferença? Consecutivos. Está do meu lado. Na mesma linha que eu estou, ó. Na mesma direção que eu estou indo ali. O oposto está de frente. Eu estou tentando arrumar um jeito mais fácil de vocês visualizarem, ó. Deu para entender agora legal? O oposto está de frente. O que está do seu lado é consecutivo. Tudo bem? Então, lê para mim a terceira propriedade, Maria Luísa. Terceira propriedade. As diagonais do paralelogramo se cruzam nos pontos médios. Olha o que ele fez aqui. Isso aqui é uma diagonal. Como é que eu faço a diagonal? Eu ligo um vértice a outro vértice. Tudo bem? Por que eu liguei só aqui? Porque ele já está ligado aqui e já está ligado ali para formar o lado. O único vértice que esse vértice não está ligado é esse aqui. Liguei. Ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Outra. O que ele fala dessas duas diagonais? Que elas se encontram aqui no ponto médio. O ponto médio é esse ponto de encontro. O que é ponto médio? É o que divide um segmento em duas partes do mesmo tamanho. Por isso que ele fala aqui que eles vão ser o quê? Daqui a pouquinho. São congruentes. Então, quer dizer que daqui até aqui, se medir 3 centímetros, é porque eu sei que daqui até aqui também tem que medir 3 centímetros. Senão que a diagonal todinha mede 6. Entenderam, gente? Porque quando é o ponto médio, o ponto médio é aquele que divide ao meio em dois segmentos do mesmo tamanho. Eu pego algo que tinha 7 centímetros. Fiz o ponto médio, eu dividi ao meio. Então, eu vou ter 3,5 de um lado, 3,5 de outro. Tudo bem até aqui? Algum problema? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, deixa eu pegar... Vamos ver Arthur Dias. Vou pegar o menino agora. Arthur Dias, lê pra mim aqui. Depois da terceira propriedade, alguns paralelogramos. Lê pra mim. Lê pra mim aí agora. Alguns paralelogramos. Pode ler, professora? Pode, pode. Pode. Alguns paralelogramos recebem nomes especiais de meninos de propriedade que envolvem seus lados ou seus ângulos. Isso. Olha o que eu disse agora. Paralelogramos, ele pode ser um retângulo. Lê pra mim o que ele fala do retângulo. Fala pra mim o que ele fala do retângulo. Lê pra mim. Primeiro pontinho aí. Primeiro pontinho aí. Pode ler, Arthur. Rê pra mim o que ele fala do retângulo. Rê pra mim o que ele fala do retângulo. Paralelogramos com quatro ângulos congruentes com a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. É 360 graus. Tem-se que a medida de cada um dos ângulos do retângulo é igual a 90 graus. Falei anteriormente. Certo. O retângulo, ele é um paralelogramo. Quando ele fala que ele tem quatro ângulos congruentes, eu não disse lados aqui. O quadrado, ele tem os quatro lados congruentes. Já no retângulo, não. Ele tem os lados opostos congruentes, né? Que é os paralelos. Mas os ângulos de dentro dele, os quatro ângulos de dentro dele, vão ser congruentes. Todos vão medir cada um 90 graus. E 90 vezes 4 vai dar o 360. Lê pra mim sobre o losão. O que o losângulo tem? Ele tem os quatro lados congruentes. Ixi, professor, então o losângulo é um quadrado. É um quadrado. Um quadrado o quê? Invertido. Virado. Né? Mas existem... Ah, então todo quadrado é um losângulo. Mas nem todo losângulo pode virar um quadrado. Né? Porque existem outros losângulos que a gente tem uns lados um pouquinho, talvez, diferentes. Pode ter essa noção pra gente, uma ou outra que a outra. Só que lá no losângulo, ele tem os quatro lados realmente do mesmo tamanho. Se você perceber, eu vou imaginar, os meninos colocam de pipa aí, que tem essas pipa, que é o pião que eles falam, que tem forma realmente de um balão. Igualzinho. Só que os lados são muito compridos. Mas se você perceber, esses lados continuam tendo do mesmo tamanho, senão ele inveja a nossa pipa. O que eu percebo lá quando ele fala do losângulo, que tem os quatro lados congruentes? Por isso que eu digo o quê? Todo losângulo é um quadrado. Porque depende do jeito que eu for virando, eu vou ter o meu quadrado. Então qual é a característica? Vai ter os lados congruentes e os ângulos também congruentes. Aí o quadrado. Termina o quadrado pra mim. Fala pra mim, Arthur, sobre o quadrado. Lê pra mim aqui. Quadrado. Paralelogramo com quatro lados congruentes entre si e os quatro ângulos retos. O quadrado é simultaneamente retângulo e losângulo. Você viu? Então todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um losângulo. Agora eu dizer que todo retângulo é um quadrado? Não. Aí agora a gente vê as propriedades embaixo. Além das propriedades usuais, a gente tem outra coisa interessante. Lá no meu retângulo, falei a golinha das diagonais. Lá no meu retângulo, quando eu falo assim que as diagonais são congruentes, aqui ó. Eu tenho no quadrado. Que é aqui um retângulo. Essa medida dessa diagonal, se eu estou falando que ela mede 10, a outra também vai medir 10. Então, dentro do quadrado, dentro do retângulo, essas diagonais vão ter sempre o mesmo tamanho. A mesma medida. Então, quando eu falo pra vocês que se essa diagonal mede 10, e ele falar que a outra diagonal mede Y, então eu sei que Y vai ser igual a 10, tá? Porque vai ter o mesmo tamanho. Por isso que a gente fala que elas são congruentes. Agora tem uma coisa interessante. Que agora eu vou ler, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra perpendiculares. Dá até uma grifadinha aí, que eu vou lembrar de uma cena que eu falei uma vez na sala de aula pra vocês. O que que é perpendicular? Ele fala que no losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Você imagina um losango que é um balão. Um balão, né? Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui no quadro que eu vou desenhar um losango pra vocês verem. Só pra vocês entenderem. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Ó, vou fazer um losango. Quem tá no computador, a gente vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. Tá vendo o losango? Bem grande. Então, prestem atenção nesse losango. Quando eu traço a diagonal, este ponto, vés, vai ligar esse vés aqui. É a diagonal maior que eu chamo. Aí aqui eu crio outra diagonal. Repare o seguinte. Por que que ele fala a palavra perpendicular? Lembra que uma vez eu falei pra vocês? Imagina eu em pé em relação ao chão. Alguém fica torto assim, pendurando pro lado direito, pendurando pro lado esquerdo? Não. A gente fica em pé retinho. O meu corpo, ele está perpendicular ao chão. Por que perpendicular ao chão? Porque eu estou reta em relação ao chão. Olha aqui. Essa diagonal, ela vem retinha em relação a outra. A mesma coisa é essa aqui. O que que elas formam? Linhas perpendiculares. E essas linhas perpendiculares, elas formam ângulos de 90 graus. Eu em relação ao chão. O meu corpo em relação ao chão lá embaixo, tem 90 graus dos dois lados. Porque senão, gente, eu vou ficar toda torta. É a mesma coisa aqui na da parede. A quina das nossas paredes também são perpendiculares ao chão. Então, pra formar o ângulo de 90 graus, uma parede fica toda torta, a casa cai. Então, quando eu falo em perpendicular entre si, olha aqui. A mesma coisa acontece aqui. Igual, se eu viro o meu losango pra cá, eu percebo o quê? Que isso aqui, olha aqui. É uma linha, as duas e contra as duas deu a linha perpendicular. Formando ângulos de quê aqui? 90 graus. Então, aqui no meio eu vou ter o quê? Quatro ângulos de 90 graus. Claro, vai dar uma volta completa, vai responder o quê? Meus 360 que eu quero. Então, essa palavra perpendicular é aquilo que tá o quê? Alinhou, formou aqui o ângulo de 90 graus. É uma linha que ela está perpendicular a alguém. Formando aqui um ângulo de 90 graus, de um lado ou de outro, tá? Então, essa palavrinha aparece muito em algumas atividades, a gente tem que estar lembrando disso. São informações importantes. Aí, terminando aqui, ele fala assim, ó. Como o quadrado é, ao mesmo tempo, ele é retângulo e losango, então as suas diagonais também são o quê? Congruentes. Ele entra na mesma classificação do retângulo e do losango. O quadrado, ele também vai ter as suas diagonais congruentes do mesmo tamanho e perpendiculares entre si, formando o ângulo de 90 graus. Uma informação legal. Vocês repararam? Tô explorando o desenho, ó. Que quando eu fiz esse quadrado e eu fiz as duas diagonais, eu dividi em três triângulos. Vocês podem me dizer que triângulo é esse? Qual é a classificação desse triângulo? Do que a gente ouviu? Vamos ver quem consegue pensar e responder pra mim. Vai escrever no bate-papo que eu leio? Ou quer ligar o microfone? Opa, a Júlia falou. Um equilátero. Por que, Júlia, você acha que é um equilátero? Pode ligar esse microfone e falar pra mim. Por que você acha que ele é um equilátero? Porque se os lados são iguais e dividir em quatro, todos vão ter o mesmo tamanho, eu acho. Ó, como ele é? O que é o triângulo equilátero? Tem que ter os três lados iguais, certo? Este lado aqui, a gente sabe que são todos lados o quê? Iguais. Agora, este aqui, com este aqui, são as duas metades de... Metade dessa diagonal, metade dessa. Então, essas duas aqui são iguais. Esse aqui eu tenho certeza que vai ser igual, certo? Então, por exemplo, o equilátero me deixa um pouco na dúvida. Eu tô com o Matheus quando ele fala lá. Eu não tenho certeza que é um isósceles. Por que eu sei que é um isósceles? Porque este lado, eu sei que é exatamente igual a esse. Agora, o que é importante que esses dois lados têm a mesma medida que esse aqui? De repente, aqui mede quatro e aqui, na hora que eu fiz isso, eu disse que aqui é dez, aqui é cinco. Então, vai ser dois de cinco e um de quatro. Então, eu tenho certeza que é um isósceles. O isósceles eu tenho certeza que é. Por que eu tenho certeza que é isósceles? Porque na diagonal, a gente sabe que são congruentes. Estes dois aqui, eu tenho certeza que são iguais. E outro detalhe, se aqui é 90 graus, e esses dois aqui são iguais, os lados, então este ângulo piquetitinho aqui com esse aqui, eles têm que medir o quê? 45. Se você falasse que esse triângulo é equilátero, Júlia, teria que ter os três sessenta. E aqui não pode ter sessenta. Por que que não pode ter sessenta? Como é que sessenta mais sessenta vai dar noventa? Viu? Por que a gente não sabe que as quinas aqui são noventa? Como é que aqui vai dar sessenta e aqui vai dar sessenta? Ia dar cento e vinte. Então, ele é equilátero. Ele é isósceles. Por quê? Porque aqui é quarenta e cinco e aqui também é quarenta e cinco. Entendeu agora a diferença? Mas no olho a gente imaginaria igual você, equilátero. Mas não é equilátero. Ele formou o quê? Quatro isósceles. Isósceles eu tenho certeza que é. Porque é uma característica que as diagonais aqui são congruentes. Vocês viram como a gente tem que ter um pouquinho de malícia e observar um pouquinho mais? Agora vamos lá nos trapézios. Isso aqui a gente vai atuando depois dos exercícios e vai ver que não é difícil. Os trapézios. Existem três tipos de trapézios iguais aos triângulos. Existe trapézio equilátero. Claro que não, professora. Existe trapézio isósceles. Beleza. E existe trapézio escaleno. Equilátero não. Tá, gente? Então eu tenho comum ou triângulos. Eu tenho trapézio isósceles. Eu tenho trapézio isósceles. E eu tenho trapézio escaleno. E qual é o outro, professora? São três. O outro, muito bem, Matheus. É o retângulo. Retângulo por quê? Porque ele tem um dos seus lados aqui que forma dois ângulos de 90 graus cada um. Então são três tipos de trapézio. Trapézio isósceles. Trapézio escaleno. E o trapézio retângulo. Aí vamos começar pelo isósceles. Aí eu vou lembrar lá no triângulo. Como é que é o triângulo isósceles? Ele tem os dois lados iguais. Os dois ângulos da base têm que ter a mesma medida. O trapézio. Qual é a diferença do trapézio para o triângulo? O triângulo tem uma base. O trapézio tem duas. O trapézio tem a base menor e a base maior. Então, por exemplo, no trapézio isósceles. Este lado é igual a esse. Então ele tem a base maior embaixo e a base menor em cima. Qual é a característica? Igualzinho do triângulo. Como ele é um isósceles, os dois ângulos da base menor são congruentes. Então se aqui mede 30, aqui também tem que medir 30. Se aqui mede 60, aqui também tem que medir 60. Por quê? Porque ele tem duas bases. Então nas duas bases, os dois ângulos têm que ser congruentes. Ok, gente? Então é uma característica muito igual ao triângulo isósceles. A diferença é que lá no triângulo só tem uma base. O nosso trapézio são duas bases. Base menor e base maior. Tudo bem até aqui, né? O escaleno não tem característica nenhuma. Porque é tudo diferente. Os lados são diferentes, os ângulos são diferentes. Então no trapézio escaleno, os quatro ângulos serão todos. Todos. Todos diferentes. São quatro ângulos totalmente diferentes. Olha o meu trapézio retângulo. Acabei de dizer aqui, olha o perpendicular. Perpendicular a base, olha. Forma altura. Perpendicular essa base aqui, olha. Como está perpendicular essa base. Formou ângulos de quê? De 90 graus. Está vendo o que é perpendicular? Ele é um lado perpendicular à base. Porque ele está o quê? Em pézinho, olha. A altura direitinho, olha. Em relação a essa base, como em relação à base de cá. Então ele forma o quê? Um trapézio retângulo. Tem dois de 90. Então o que eu já tenho que entender? 90 mais 90, 180. Falta 180, porque são 360. Então esse ângulo mais esse aqui, somando, tem que dar 180. Só de olhar, esse ângulo aqui, a abertura dele é menor que 90. Então ele é um ângulo agudo. Esse ângulo tem que ser menor que 90. Esse aqui já é um obtuso, maior que 90 graus. Então eu já estou vendo aí na minha cabeça. Aqui tem que dar menos que 90, aqui tem que dar mais que 90. Fácil da gente entender. Até aqui, algum probleminha, gente? Está dando para entender? Então, porque a nossa aula está quase chegando no final. O que eu queria agora? Pegue a pochila de vocês agora. Lá na pochila de vocês. Vocês vão abrir para mim a página 39. Vamos lá, na página 39. Abram lá para mim. Página 39. Estamos no volume 2, página 39. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Rebeca saiu, vamos ver se ela consegue voltar a tempo aí. Então nós vamos lá. Acompanhando aqui a professora. Deixa eu abrir a nossa pochila para vocês me acompanharem. Vamos lá. Na página 39. Por que eu pedi a página 39? Uma das dúvidas de alguns alunos que mandaram até um recadinho para mim. Por quê? É uma página que ela é muito teórica. Ela é uma parte que nós vamos concluir com as nossas preocupações. Eu queria tirar umas dúvidas ali. Nós já fizemos correção dessa página na semana passada. Que eu fiz junto com vocês na live. E coloquei alguns casos que a gente precisava tomar algumas precauções. Certo? Então vamos lá. Só para quem não estava, de repente, queira pegar agora. Vamos lá. Eu tenho aqui essa figura. Ele diz que o ponto F é um ponto médio. Quer dizer o quê? Que de E até F e F até G vão ser o quê? Iguais. Por isso que a letra A nós respondemos iguais. A medida desses dois lados aqui são iguais porque elas estão divididas por um ponto médio. Na letra B aqui, nos triângulos, tem dois triângulos aqui. Ele quer saber se eles são congruentes. Como é que eu sei que eles são congruentes? Professor, olha aqui. Este ângulo é igual a este ângulo aqui. Este lado é igual a este lado aqui. Tudo bem? Então nós temos aqui o seguinte. O que ele falou para a gente aqui? Uma outra informação que eu preciso usar para provar que são. Eu tenho este lado, este lado. Eu tenho um ângulo entre eles que também são iguais. E eu tenho outro lado. Então olha aqui. Eu tenho lado, ângulo e lado. Por isso que qual é o caso de congruência? A lá. É L. A L. O. É A L. Tá vendo? Nada me garante que esses dois lados aqui são iguais. Mas eu tenho este ângulo e este ângulo aqui. Tá vendo? Este ângulo e este ângulo aqui são idênticos aqui. Porque este ângulo já está aqui. E este aqui é igualzinho a este. E eu já tenho a informação desse ponto aqui. Então eu nunca posso dizer que é lado, ângulo e lado. Eu vou dizer que é o que eu tenho. Eu tenho ângulo, lado e ângulo. Por isso que esse caso de congruência é a lá. Eu tenho lado que é o ponto médio que divisa os dois lados e os dois ângulos. Olha a figurinha 4. Na figura 4, de novo aqui. Ele quer que a gente faça o quê? Eu vou observar a figura. Ele manda... Ó, fiz um prolongamento aqui. Você sabe que quando eu faço esse prolongamento desse lado, desse lado aqui, eu formo um ângulo aqui? Que ele tá o quê? O. 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 Ó, oposto não é um do lado ouro. É um de frente pro ouro. Eles são lados opostos entre si. Ângulos opostos. São ângulos, então, que têm a mesma medida. Como este e este aqui, ó. São ângulos que têm a mesma medida. Medida. Por que que o A vem parar aqui? Porque se eu tô dizendo que esses dois ângulos são iguais, os dois de B. Porque eu tenho um ponto médio. Tá unindo os dois. Então, eles ficaram opostos pelo B. São iguais. Se eu tô dizendo que isso aqui é um ponto médio, este lado é igual a este. Então, o ângulo daqui é o mesmo ângulo de K. Porque ele vai entrar o quê? Numa outra propriedade. Entre dois ângulos, teremos um lado em comum. Qual é o caso de congruência aqui? A-L-A. Eu nem coloquei essa informação, mas é como vocês colocaram. Por quê? Ele tem dois ângulos e um lado no meio. Tudo bem, gente? Até aqui? Deu pra entender essa parte? Olha aí essa atividade que é dessa semana. Não é? É a atividade que eu vou pôr hoje com vocês. Então, eu vou passar essas orientações aqui pra vocês agora. Dá uma olhadinha nesse exercício aqui, a B só. Só vou mostrar a B. Vou mostrar de baixo lá. Vamos olhar a B aqui. Lá na página 40. Abram aí a página 40 de vocês. Bom? Lá na página 40, só por enquanto essa aqui. Depois nós vamos pegar na página 44. Que eu vou fazer um negócio. Tem gente saindo, tá perdendo. Ainda bem que tá gravando. Olha a situação aqui. Olha a informação do enunciado. Ele diz que esse triângulo é congruente a este. Ok? Então, se eles são congruentes, este lado aqui tem o mesmo tamanho. E estes dois também tem, porque é outra 5, ó. Então, se ele tá me indicando que esse lado e esse lado são iguais, se esse ângulo mede 40, então o A obrigatoriamente tem que medir quanto, gente? 40. Certo? E o meu B vai medir o quê? 30, que é o mesmo ângulo daqui. Porque os ângulos aqui são o quê? Iguais. Por que que eu sei que são iguais? Tá escrito aqui que esse é congruente a esse. E qual é o caso de congruência, ó? Ele tem este lado e este lado congruente. E este lado também congruente. Então, eles têm esses dois lados que eu tenho certeza que são congruentes. Então, olha, eu precisei de cálculo? Não. Eu só olhei, ó. Este ângulo é igual a este, porque eles estão no mesmo lado congruente, ó. Os ângulos também são a mesma coisa aqui. Então, eu posso tirar até muita informação. Não tenho enunciado. Então, essa linha AC é uma bicetriz. Dividiu esses dois ângulos em duas partes do mesmo tamanho. Com isso, a gente já consegue fazer. Lá na página 48, é uma atividade para corrigir essa semana? Aqui, na atividade 7. Eu prefiro corrigir aqui. Então, escrevi lá. Correção feita na live. Vamos ver esse desenho número 7 aqui. Olha o triângulo que eu tenho aí. Você repara que nesse triângulo, qual é a informação que ele me dá? Ele me deu essa medida 35. Ok, gente? Mas olha o que eu tenho que ler aqui. A, C e C, B. Está dizendo que é congruente. Então, se é congruente. Esse triângulo aqui vai ser um triângulo o quê? Isósceles. Então, se aqui é 35, esse pedacinho aqui também é 35. Por que que aqui os dois são 35? Este e esse são 35? Porque eu estou falando de um triângulo isósceles. Como é que eu sei que é isósceles? Está aqui no enunciado. A, C e C, B são congruentes. Então, esses dois lados são iguais. Quer dizer o quê? Então, que este triângulo e este ângulo aqui é 35. Então, risca a pochilha de vocês e põe aqui 35. Aí eu já vou conseguir descobrir quanto que é este ângulo aqui. Este ângulo aqui. Está vendo? Se aqui é 35, aqui é 35. Tem gente que está travando aí porque a internet de vocês deve estar ruim. Aqui está tranquilo. Eu estou usando a internet do meu celular. A Thaísa vai estar usando da casa e não está travando dela. Então, pode ser, gente. Você tem que sair e entrar de novo. Então, aqui é 35 e aqui é 35. Então, este ângulo aqui, acompanhe na pochilha de vocês. Vai ser o que está faltando para 180. Então, eu pego 35 mais 35, 80. 180 menos 70, 110. Então, este ângulo aqui mede 110. Tudo bem, gente? Este pedacinho aqui mede 110. Se este pedacinho mede 110, se eu for perceber, juntando com o outro pedacinho aqui, faz uma 180. Então, se aqui é 110, aqui vai ser quanto? 70? Claro que é 70. Por quê, gente? Faz aqui, ó. Faz o ciclo. Este mesmo ciclo que a gente fez aqui na pochilha, faz aqui. Vai dar um ângulo de meia volta. Então, se aqui é 110, aqui tem que ser 70, que é o que falta para 180. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui 35, aqui 35 e aqui 110. Aqui 110, aqui 70. Coloquem aí na pochilha de vocês. Vamos continuar a informação. Ele disse que o C e o B é igual a B e D. Então, este triângulo aqui também é exósceno, porque este lado é igual a este. Este lado é igual a este. Este ângulo é igual a este aqui. A gente não falou que este pedacinho aqui é 70? Então, este D aqui vai ser 70 também. Então, eu tenho 70 mais 70. 140. 140 para 180. Este pedacinho vai medir 40. Então, eu vou ter 35 aqui, 40 aqui. Agora, eu vou precisar achar B. Mas, estes dois aqui de dentro, mais o B do lado de fora, tem que dar 180. Porque é ângulo interno mais ângulo externo. Então, eu fiz aqui, olha aqui, que bonitinho aqui embaixo. 35 mais 40 mais B igual a 180. Então, eu vou descobrir que B é o quanto? 105. Por quê? 40 mais 35, 75. 75 para chegar a 180, 105. Mas, olha bem, eu não tinha essas informações. Eu só tinha o 35. Mas, eu olhei as informações aqui, olha. E eu comprovei com as informações que este triângulo ABC é isósceles e que o triângulo C, B, D também é isósceles. Então, se eles são isósceles, o ângulo da base são iguais. Então, aqui é 35, aqui é 35. Então, eu descobri que aqui é 110. É como se eu dividisse em dois triângulos. 35 mais 35, o outro tem que ser 110. Triângulo vizinho, se aqui é 110, o vizinho aqui tem que ser 70. Porque os dois juntos aqui é 108. Tenta, forma meia-vó. Se aqui é isósceles, 70 com 70, esse aqui também é 70. 140. Então, esse pedacinho aqui de dentro é 40. Porque 140 mais 40, você tem 80. Tudo bem, gente? Deu para entender direitinho isso aqui? Tranquilo? Não vou passar essa informação lá depois que não preciso, mas deu para entender bonitinho? Sim, né, Maria Luísa? Eu pedi porque eu queria que vocês me acompanhassem aqui na live, que eu acho melhor para vocês entenderem. Até aqui, então, tudo bem? Mais alguma coisa? Tranquilo nessa parte? Então, tá ótimo. Qualquer dúvida que for aparecendo, vocês podem entrar em contato comigo pelo Positivo ON, que eu vou estar tentando responder algumas coisas. Eu vou finalizar nossa aula agora, terminar, mas eu quero ainda conversar com vocês um pouquinho. Então, eu espero, assim, que vocês fiquem com Deus. Foi muito bom a participação de vocês. Eu sei que teve gente que teve problema de sair, de entrar de novo. O TV não está entrando agora. Não tem problema. Vai ficar gravadinho. O que você perdeu, você vai pegar depois. Não tem problema, tá? Não saia da reunião. Eu preciso ainda conversar com vocês. Tudo bem, gente? Então, quem saiu tem que voltar. Beijos. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Quinta-feira que vem estaremos de novo aqui às 10 horas da manhã. Sempre 5 minutinhos antes. Beijos no coração de vocês e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.